o pessoal tá enchendo os carros aí, um carro tá enchendo, o outro tá é muito claro pra trás, esperando o lugar de chegar, o menino tá no monte só aí pessoal, tá indo com os carros de meio, em 18 carros, hoje em 2003, de abril, amanhã, a tarde nós chegamos no ponto, nós vei três lá de casa, tudo é sem cantinho, três carros, três carros, tem o do meio ali, tá com os boi gir, a casa é mãozinha, tem uma mão só, o outro lado eu tenho só o toco lá de braço. Bom dia pessoal do grupo, hoje, aqui é dia 23, né hoje, no sábado, é o último dia de nós as carretas do meio, vai, carriar e filmando sozinha é difícil demais, se Deus quiser, hoje nós chega pra descarregar o meio, põe mais dois dias pra ir embora, mas nós devemos deixar os boi aqui uns dois dias, depois a gente volta, volta pra buscar, a boiada fica muito agregada que tem pedra demais nos caminhos, aí, menos dois dias de forra pra ela e pra nós também, né. Aí, turma, eu falei que era sete dias de viagem, só pedra mesmo, e essa pedra ruim pra boi, quase 90% da estrada é isso, é que é da região mesmo, e o trem aí eu falei que é seis dias, acaba é sete dias de viagem pra nós, aí, graças a Deus, a boiada tá boa, só tem um boi aqui mais pesado, tá mais estrupiado, os outros, ó que pisa na pedra sempre, né, já subimos o primeiro morro, mas tem muito morro aqui afora, é 20 quilômetros de mais tempo, é chegar no pouso de hoje, pra chegar cheio amanhã. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Olha pessoal, está enchendo os carros aí Um carro está enchendo Outro está É muito carro para trás Esperando o lugar de chegar O amigo está no monte só Bom dia pessoal Nós está indo com mim Vem Orofino, vem Vem Orofino Aqui nós saiu no meio do No meio do passo Que eu tenho, tem tanta Tem tanta pedra na estrada Que nós vamos dar um carro no meio do passo Aqui Fica as pedras ali para o carro não subir no cupim Filmar, carriando O trem aqui tem morro Mas tem morro com todos Tem cada serra lá fora Mas não vai ter jeito de filmar Que der para filmar Eu vou filmar Música 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 E aí